Rádio Web Eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e o povo complicou E eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e descomplica ele Do paredão da mídia do barracão vai tocar a minha amada mão Mas os paredão tão tocando e o forrozeiro me aderiu A pegada premiada e ninguém viu E tem intenso link pro povo dançar ligeiro Respeita minha pegada que eu vencer Mas os paredão tão tocando e toca que toca que toca E eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e o povo complicou E eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e o povo complicou Segura o pique, é que o avião se tá decolando com força total Grava aí, Renato Mix, estúdio Cresça Bora meu parceiro saúdino publicidade Churrascarinho que morro e estourou lindogou Bora net, nele de alumínio Olha que eu montei uma banda pra tocar Forró de homem não cresce Olha a suíca que tem nome E tem intenso link pro forrozeiro dançar E tem interbalanço, mas manda copiar Eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e o povo complicou E eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e o povo complicou Jota, já sonho, paredão, estrela, vai estourar no limoeira, minha amada amante Mas os paredão tão tocando e o forrozeiro me aderiu A pegada premiada e ninguém viu E tem intenso link pro povo dançar ligeiro Respeita minha pegada, eu respeito Mas os paredão tão tocando E eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e o povo complicou E eu toco forró do jeito que Luiz deixou e forró tem que ser fé duro e o povo complicou Puxa esse panelho Olha o aviãozinho decolando com força total Paredão magro, velho embora, meu parceiro na estouros Paredinha trevida Meu parceiro em mãos de remédio do Variedades E equipe tome e farra do circo Ô, Florim Estourou Sucesso com a madrugada, Matheusinho Bora, Juninho Olha o vaqueiro, o play, chega no forró Com força do meu parceiro, o homens Puxa o futebol e a glória E isso é meu aviãozinho, decolando com força total Juninho Oi, Renati Rádio web, os paredes Todos os grupos do WhatsApp, todo mundo pipocou Que eu sou fazendeiro e tenho pinta de doutor E as novinhas piram na minha pegada Eu sou vaqueiro, play, topo qualquer parada No grupo do WhatsApp, todo mundo pipocou Olha que eu sou fazendeiro e tenho pinta de doutor E as novinhas piram na minha pegada Eu sou vaqueiro, play e topo qualquer parada Você no meu cavalo, as novinhas me olhou Vai, cuida aí, menina, que o vaqueiro, play, chegou Mas diz que Red Bull e não esquece do gelo A parra começou, eu sou o rei do desmantelo Eu sou vaqueiro, play, vaqueiro, campeão Derruba a boi na faixa e a mulher no colchão Eu sou vaqueiro, play, vaqueiro, campeão Derruba o boi na faixa e a mulher no colchão Eu sou vaqueiro, 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 play Vaqueiro, campeão e a mulher no colchão Eu sou vaqueiro, play, vaqueiro, campeão Derruba o boi na faixa e a mulher no colchão Para o parceiro, seu Alberto Palhano Se é canal, o rei da ZN, assim, trabalhando Para o meu parceiro, galego, rei da Messina Ô, professão Com o Zadiote da Mãe Rainha Jota, gestão e seu paredão estrela José Ripe Pio do Palio do Rosê Do Palio do Rosê Como os grupos do WhatsApp, todo mundo pibocou E eu sou fazendeiro e tenho pinta de doutor E as novinhas piram na minha pegada Eu sou vaqueiro, play, top, qualquer parada Todo mundo pibocou Eu sou fazendeiro e tenho pinta de doutor As novinhas piram na minha pegada Eu sou vaqueiro, play, top, qualquer parada Passei no meu cavalo, as novinhas me olhou Vai, cuida aí, menina, que o vaqueiro, play, chegou Traz isque, Red Bull e não esquece do gelo A parra começou, eu sou o rei do desvadeiro Eu sou vaqueiro, play, vaqueiro, campeão Derruba o boi na faixa e a mulher no colchão Eu sou vaqueiro, play, vaqueiro, campeão Derruba o boi na faixa e a mulher no colchão Eu sou vaqueiro, play, vaqueiro, 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 campeão Derruba o boi na faixa e a mulher no colchão Eu sou vaqueiro, play, vaqueiro, campeão Derruba o boi na faixa e a mulher no colchão Bora meu parceiro, play, sul, santiago O vaqueiro, play, vai Bora lá em cima, do vó, é show Meu parceiro, fraldinha E o mais firme, bora salve, olha o publicidade Bora meu patrão, saú Onde o boteco, o vale, estourou Simbora, Rafael, do vale, é show Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha a escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito, crescendo até o chão Você tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me conto com a vozada Tocando um louco de certeza, tem que respeitar a pancada Topinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Vai, agora faz o gemidão Senta aqui no meu carrão Agora vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vai, papai Vai, descer até o chão Vai Bora meu patrão, Edson, adipresso PNCD, su moral de russas Capé, CD Bora, salve, Leonardo Do Edson, outro Alex, tá aí comigo Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha a escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito, crescendo até o chão Você tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me conto com a vozada Tocando um louco de certeza, tem que respeitar a pancada Topinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Bora, vem no meu carrão Tá, vem, vem, parceira Vai, entra aqui no meu carrão Pão, 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 pão Agora faz o gemidão E vai descendo até o chão Bruno, outra peça, Paraíba Jota, Zé, Sô, Paranão, Estrela Esse é Amarelo Bora, Ana, Cartute, Emanuel Cabelereiro Da Academia Vintado Agora, meu patrão, Léo Santana A paiozinha do bloco, amor É show Bora, Natana Cerâmica E a Liseu, Cássio da Cerâmica, tá comigo também Bora, Renatinho, isso do Crença Bota mais um aí Olha o baú do aviãozinho A pedido do meu parceiro salvinhando Olha aí Meu celular tocou Olha, mandaram me avisar Que hoje vai ter faixa Tenho uísque pra nadar Meu celular tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra nadar E hoje tem zoeira Tem gata de montão Vai ter mulher dançando em cima do meu paredão Só tem bebida boa e a galera tá formado Depois da meia-noite eu pego toda mulherada Tô no meio das gatas Não quero nem saber Eu quero é farrear E de beber, 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 beber Meu celular tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra... Meu celular tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra nadar E tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra nadar Meu celular tocou Puxa esse foleleu Estourou o salpiano Pra tocar no paredão da mídia Equipe tá na mídia Equipe tô me farra do cipó Olha só que forró, nega Meu celular tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra nadar Meu celular tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra nadar E hoje tem zoeira Tem gata de montão Vai ter mulher dançando Em cima do meu paredão Só tem bebida boa E a galera tá formado Depois da meia-noite Eu pego toda mulherada Tô no meio das gatas Não quero nem saber Eu quero é farrear E de beber, beber, beber Meu celular tocou Toca, vai e toca Toca aqui, toca aqui, toca E mandaram me avisar Meu celular tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra nadar Meu celular tocou Mandaram avisa, avisa a mulherada Que hoje o bicho vai Meu celular tocou Mandaram me avisar Que hoje vai ter festa Tenho uísque pra nadar Eu quero ir pro forró Na bagaceira e sexta sábado Vem domingo juni Eu quero ir pro forró Pra bagaceira e sexta sábado Vem domingo ou segunda-feira Eu quero ir pro forró E nem que seja de carona Eu vou dançar a noite inteira Agarrado com minha dor Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Com a minha dona E o meu forró É o melhor do Brasil A minha carona É, olha, aquela do piu pi O meu forró É o melhor do Brasil E a carona É Aquela do piu piu Vem pro forró Que tome, que bota Que tome, bota Que tome, que bota Vem pro forró Na bagaceira e sexta sábado Vem domingo ou segunda-feira Eu quero ir pro forró Na bagaceira Sexta, sábado e domingo Segunda-feira Quero ir pro forró Pra bagaceira Sexta, sábado e domingo Segunda-feira E hoje no forró E tem que ter alô Olha se não tiver alô Que no forró não tem valor Hoje no forró E tem que ter alô Se não tiver alô O forró não tem valor E hoje no forró Tem que ter alô Se não tiver alô O forró não tem valor Se no forró Tem que ter alô Não tiver alô O forró não tem valor Olha que alô Pros miradeiros Forrozeiro de plantão Alô toda galera Que gostando da condição Pronto de alto Esbolado Corro de gasolina O cara da madeireira Os cara são gente fina E ele joga o celular Pedindo alô E o forrozeiro Vai gritando E grita, grita E joga, joga, joga o celular Que eu vou mandando o seu alô Você vai estourar E joga, joga, joga o celular Que eu vou mandando o seu alô Que é pra você estourar E joga, joga, joga o celular Vou mandando o seu alô Que é pra você estourar E joga, joga, joga o celular Que eu vou mandando o seu alô Que é pra você estourar E joga, joga o celular Tô mandando o teu alô, que é pra você estourar Puxa esse fôlego do acordeu Vai estourar em todos os paredões Isso é minha amada manchal, vivação Estoura aí no paredão da mídia Porra Paredão, ostentação Parzera, botiga Churrasca, areque, mochão Parede, esfrega Composição do meu parceiro Renan Ramírez e Arthur Antunes Busca de trabalho da minha amada amante Vai estourar em todos os paredões DNA do Eiro Eu tava namorando sossegado Até que deu uma doida e eu fiquei descontrolado Terminei o namoro cachoada Agora eu tô solteiro, eu já votei E não tem jeito E não tem jeito E não tem jeito Eu já nasci assim com um dengue a doer E forrozeiro, cachaceiro, solteiro e raçado Eu já nasci assim com um dengue a doer E forrozeiro, cachaceiro Agora eu tô solteiro Eu já nasci assim com um dengue a doer E forrozeiro, e forrozeiro, raparigueiro Eu já nasci, eu já nasci e com o DNA do Eiro Forrozeiro, caixaceiro, solteiro e raparigueiro Eu já nasci assim e com o DNA do Eiro A minha amada, a manchão, o bifoço Para o meu parceiro, coro do quaredão Carreta do botim, gigante palha nesse Olha que eu tava namorando sossegado Olha que até que deu uma dor e eu fiquei descontrolado Terminei o namoro cachorrada Agora eu tô solteiro, eu já voltei pra barra E não tem jeito E não tem jeito E não tem jeito Eu já nasci assim e com o DNA E forrozeiro, caixaceiro, solteiro e raparigueiro Eu já nasci, eu já nasci e com o DNA do Eiro Forrozeiro, caixaceiro, agora eu tô solteiro Eu já nasci assim e com o DNA do Eiro E forrozeiro, caixaceiro, raparigueiro O DNA do Eiro, tá estourado Como é que tá? Eu já nasci assim e com o DNA do Eiro Isso é minha amada mãe, tchau, o fim do esforço Olha o aviãozinho decodando com o posto total Puxa esse pole, ele Paredão, ostentação Paredes, frega Cadê de forrozeiro Gol do Júnior Meu parceiro novo, cera cabuloso Diretamente de Fortaleza Olha a bala E olha a bala E olha a bala Novinha vai disparar E olha a bala Olha a bala E olha a bala Pra parar, parar, parar Angelo Batera Rádio Web dos Forrozeiros Entrou na mira da metralhadora Dela vai levar rajada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada Não tá nem aí pra nada Você vai se apaixonar Entrou na mira da metralhadora E vai levar rajada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada Não tá nem aí pra nada Você vai se apaixonar E olha a bala Olha a bala E olha a bala Novinha vai disparar E olha a bala E olha a bala E olha a bala Pra parar, parar E olha a bala Que bala novinha Bala novinha, novinha E você vai disparar E olha a bala E olha a bala E olha a bala Pra parar, parar, parar E vai tocar no paredão do Gordinho Lavanja do Gordinho Bora Gordinho Barreira de um menino Se estude o Crença Entrou na mira da metralhadora Barra, levar rajada Não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada Não tá nem aí pra nada Você vai se apaixonar Entrou na mira E dá metralhadora E vai levar E vai levar E não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada Não tá nem aí pra nada Você vai se apaixonar E olha a bala Olha a bala E olha a bala Novinha vai disparar E olha a bala E olha a bala E olha a bala Pra parar, parar, parar Vai E olha a bala Olha a bala Que bala, que bala Que bala E novinha vai disparar Olha a bala Olha a bala Vai E olha a bala Pra parar, parar, parar Pá, pá Meu parceiro Raimundo da Ritex Aquele abraço Parceiro Forte Gol do Arson Adele Forroses Felipe Vaz Cercadour Denilson Boruto Claredão Meu parceiro Pato Percursa Diogo Difundações Dispassa De Rebeca Alas Tuões Aredi Atrevida Bota Bota a pressão O aviãozinho voltou Vai Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Vai Olha meu parceiro Roberto Cadê ozão Chorou Carreta Luadinho também Toca Matamante Vitra Série Russana Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era curtição Até que um dia ela saiu com a amiga dela Foram pra barra e caiu na perdição Chegando lá A Mariana Pegou geral até quem ela nunca viu Desconfiado Seu namorado Seguiu ela Foi aí que descobriu Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era curtição Até que um dia ela saiu com a amiga dela Foram pra barra e caiu na perdição Chegando lá A Mariana Pegou geral até quem ela nunca viu Desconfiado Seu namorado Seguiu ela Foi aí que descobriu Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Vai Sucesso aí Isso é a Bios e Rússia Churrascaria que bom Oh bom Diego Divulgação O mestouro Bora Marcelo Divulgação Vamos com o cachorro Saçade Bora Departando Plácido O castelo Salve No publicidade Bora Diego Bora pro patrão Eu tô de Hilux SW4 Paparigari Sou o rei escutados Eu tô de Hilux SW4 Paparigari Sou o rei escutados Isso é a Mada Mante ao vivo Para o meu patrão Que diz de preço Pela CD Substore Russa Bruma da peça Paraíba Para o reino Para o start Para Raimundo Para o high dance Eu tô de Hilux SW4 Aparece no paredão Sou o rei escutados Eu tô de Hilux SW4 Paparigari Sou o rei escutados Roto Lago 22 As novinhas ficam loucas Desce no paredão Com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair Com a Sofia Ralesca Com todas pra dançar Na SW4 Preta A Sofia Rai A Talesca vai Entrar na SW Quarto Preta O papai A Sofia Rai A Valesca vai Tão todas pra descer Lá no banco de três Eu vou de Hilux SW4 Paparigari Sou o rei escutados Eu vou de Hilux SW4 Paparigari Sou o rei escutados Desce com o dedo na SW4 Paparigari Sou o rei escutados Rolão 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 As novinhas ficam loucas Só no meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair Com a Sofia Rolesca Rolão Rolão S.W.K. Paparigari Sou o rei escutados Olha que eu tô de Hilux De SW4 Paparigari Sou o rei escutados Rolão 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 S.W.K. Paparigari Sou o rei escutados E Seminfandamante Ao vivo É pertone novo ще Bora Meu parceiro Marquinhos Camarão Estou novo É pertone novo Rolão Renatim Estou cresça Bora Eu me travo A encada ني Vai Divulgador oficial do Forro Ação, é da Mande, velho! Simbora, galera dos Pinto! Isso é minha amada amante, é o vivaço! Vim pra tocar no paredão, puxa esse poleleão! Grava, Renatinho Mix, estúdio Cresça! Seguando, olha a miss, carreta do bote! E aí, equipe, os comentadores, bora, meu parceiro gerando! Rádio Web dos Corroselhos! Olha, ganhei o aplicativo pra acessar a internet Convidei só as novinhas mais rápidas do Snapchat E menos de uma semana o aplicativo voltou Até por telefone a gente fazia Ganhei o aplicativo pra acessar E convidei só as novinhas mais rápidas do Snapchat E menos de uma semana o aplicativo voltou Até por telefone a gente fazia E foi aí que começou a confusão A mulher só reclamando e que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha E do meu celular Vou me tapar na cara e tome E pro chão de cabelo Enquanto ela me batia Eu entrava e desespero Vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pão Minha mulher descobriu meu cabal E tome, 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 tome Bota aqui, bota aqui, tome Bota enquanto vai, vai, vai Vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pão Minha mulher descobriu meu cabal é virtual A pedido meu parceiro Adeus, cachorro Bota aí o aviãozinho da Colônia com força total Renato Mix Estúdio Cresça Churrascaria que tô Tá comigo meu parceiro e domar as frutas Equipe Busca de Luciano Olha, ganhei um aplicativo pra acessar na internet Convidei só as novinhas, mas cadastro é o cheque Em menos de a semana o aplicativo popô Até pro telefone a gente fazia amor Ganhei um aplicativo pra acessar na internet Convidei só a imagem Em menos de a semana o aplicativo popô Até pro telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão A mulher só reclamando e eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha E do meu certo Eu disse tome, tapa, tome, puxando Enquanto ela me, eu e pra mim Vai, vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pão Minha mulher descobriu meu cabal é E tome, tapa, tome, tome Bota aqui, tome que, bota, tome que Vai, vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pão Minha mulher descobriu meu cabal é Minha mulher descobriu meu cabal é Meu parceiro Guilherme Divulgações Meu parceiro Anderson Divulgações Meu parceiro Jefferson Divulgações Tiago Divulgações Estoura minha amada amante aí Puxa esse poléliô Cadê? Porra, José Paredão, ostentação Bora, José